Estará sendo realizado em januário um curso de máquinas pesadas. Uma excelente oportunidade para quem pensa em ser um profissional qualificado neste ramo. O repórter Pablo Magalhães foi saber como vai acontecer e quem pode participar. Pablo? A Aprendiz Escola de Profissões chega a januária para ministrar um curso de máquinas. A novidade, quem traz para a gente é o Eliton Marques, ele é diretor coordenador da Aprendiz. Quem pode participar deste curso, Eliton? Todo e qualquer jovem, homens e mulheres a partir dos 17 anos, sabendo ler e escrever, tendo um ensino básico, pode estar fazendo um curso com a gente. Que tipo de máquina? Nós temos três tipos de máquinas. Nossa empresa fornece mais de cinco tipos de treinamentos. Mas de acordo com a pesquisa que foi feita, aqui na cidade nós trouxemos o da retroescavadeira, pá carregadeira e o da escavadeira hidráulica. E qual o benefício do candidato, da pessoa que se inscrever em fazer este curso? É, então ele vai estar se qualificando profissionalmente, né, em questão da região que está em desenvolvimento, né. Há-se muita necessidade, tem uma carência na região quanto a profissionais qualificados nessa área de máquinas e é o que a empresa vem trazer esse benefício, né. E é preciso a CNH? Então, é uma pergunta que muitos questionam, né. Na verdade, não se enquadra em CTB, em Código Brasileiro de Trânsito. Perante a lei, essas máquinas não podem nem circular em vias públicas, né. Somente em canteiros de obra, em um ambiente isolado, né. Se ela fosse deslocar de um lado para o outro da cidade, tem que estar sob pranchas ou caçamba. Aqui na região é tranquilo a questão de legislação quanto a isso, mas não existe CNH, tá bom? Agora, são aulas práticas e teóricas, o candidato vai utilizar essa máquina, um simulador no cargo? Com certeza, tem todo um processo, né. Tem uma carga horária que a gente cumpre, que o Ministério do Trabalho exige, né. O ano passa por todo o desenvolvimento teórico, né, tanto parte com aulas com técnicas de segurança do trabalho. Desenvolvimento teórico para estar conhecendo toda a parte do equipamento, as funções, as limitações, né, noções básicas de manutenções. Ele já tem um contato com equipamento já na parte de manutenção, conhecendo os controles operacionais. Ele passa por um simulador antes também, para quando for ao final de semana, que seria o dia das aulas práticas, no equipamento mesmo, em campo, ele já está bem apto, ele já passou todo um procedimento que antecedeu a ele estar pegando na máquina. Então é bem completa mesmo a aula, é um curso bem dinâmico mesmo. Quando começa? Então nós temos uma programação já para o próximo dia 9 de março agora, né. Na semana do dia 9, ainda vai iniciar o da retroescavadeira e o da pá carregadeira, me desculpa. E na semana posterior, que é na semana do dia 16, né, de março, o da escavadeira hidráulica, né. O candidato, ele pode fazer mais de uma máquina? Ele pode fazer todas ou só, tem uma especificação de só uma máquina? Ele pode estar fazendo até duas, né, porque no caso da retroescavadeira ou da pá mecânica mais conhecida, vai ser acontecido na mesma semana, então em salas diferentes. Então ele pode estar fazendo uma dessas duas na semana posterior da escavadeira hidráulica. Para os interessados, como se inscrever? São vagas limitadas, né? Isso, exatamente. Então os interessados têm que estar se deslocando até o sindicato dos agricultores e empreendedores familiares daqui da cidade de Januária, que fica ali próximo à Semig, né, lá cujo nosso presidente é conhecido como Cabo Simão, né, eu sou Antônio de Souza, Joaquim de Souza, me desculpa, então posso estar se deslocando lá nos horários das 8 da manhã às 17 horas, de segunda a sexta, né, e no sábado até meio-dia. O Elito, mais uma informação, a carga horária e deixar também um telefone de contato aqui para os interessados? Também a carga horária varia de máquina para máquina, né, lembrando que esse curso ele acontecerá de segunda a sexta, no período noturno, que vai das 19 até as 23 horas, correto? No sábado e no domingo, que são aulas práticas no equipamento, é durante o dia todo. Então, em uma semana, a gente consegue cumprir essa carga horária aí, olha lá, em uma semana. Telefone para contato, temos o telefone local daqui, temos um vivo, que é 9970-5850, desculpa, 88, né, 38 DDD, e tem um TIM também, que é 9229-4633. O Elito, obrigado pelas informações, uma bela oportunidade de aprendizagem e, é claro, de profissão.